E aí, olha aqui com mais um vídeo de Construção Simulator 2 aqui no canal, galera. E bom, o vídeo de hoje é o seguinte, eu vou começar a escavar a vala aqui com a nossa Liberty, galera. A nossa E36 tem muita coisa para escavar, a vala até que é grande. Na verdade, a vala é pequena, só que ela é muito larga e profunda, né, galera. Nossa escavadeira não é uma escavadeira tão grande, né, galera. Mais pra frente eu vou comprar a Carte, tá, galera. Eu acho que no final dessa obra aqui, talvez, eu vou comprar ela ou a carregadeira. Eu vou ver ainda, tá? Porque se a gente pôr a vala aqui em 3 minutos, qualquer coisa, a gente faz essa vala aqui, né, galera. Mas enfim, agora de manhã é cedo aqui no jogo e a gente já está trabalhando com a escavadeira. Tentar botar um ângulo diferenciado aqui pra vocês. Infelizmente não tem câmera interna, galera, que atrapalha muito, porque lá no 3, onde tem a câmera interna, é muito melhor. Fica bem mais fácil pra usar a escavadeira, né, que a gente consegue ter uma visão melhor aqui na frente da máquina. E a questão é que dessa câmera aqui, só tem câmeras de fora, galera, fica chatinho. E essa câmera que mostra diretamente assim, ó, na lança da máquina, é complicada de estar olhando, galera. Eu prefiro um ângulo, uma câmera fixa aqui, galera, porque aí fica mais fácil chegar pra estar trabalhando com a máquina, tá? Mas enfim, vou deixar o vídeo rodando pra vocês, deixa aquele likezão pra apoiar a gente, se inscreve no canal e ativa as notificações do vídeo, caso você não seja inscrito ainda, tá? Se inscreve nas redes sociais, Instagram, Facebook e Discord, meu segundo canal, todos os links na descrição do vídeo, tá bom, galera? Então, vamos que vamos, então, continuar esse serviço aqui com a Liberty 936, esse aqui que é um contrato milionário, é quase um milhão, a gente vai ganhar novecentos e poucos mil pra fazer esse contrato aqui. Só que, porém, galera, daqui a pouco vai sair uns negócios aqui que o pessoal tá fazendo a metração dos meus veículos, vai mais de cem mil que eu vou ficar zerado aqui só aqui, galera. Então, infelizmente, a gente não vai chegar aos um milhão, tá? Infelizmente, né? Mas, enfim, a gente vai ver o final aí da obra, a gente vai ver o quanto a gente vai ficar, tá, galera? Então, vamos lá, até que final do vídeo eu volto com vocês pra tá encerrando, fechou, galera? Tá, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.